Olá jovenzinhas e jovenzinhas, eu sou o Taz do Aperto Rec Podcast e esse é o Tiranossaulde, o seu discipulado quinzenal em formato musical. Bom, e hoje eu quero trazer para você uma música de um parceiro meu. Ela fala sobre o que o amor de Deus faz em nossas vidas quando realmente nós deixamos que esse amor invada o nosso ser. Ele muda a nossa história, ele muda o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar e só quem experimentou esse amor de Deus sabe do que eu estou falando. Eu gosto muito dessa música porque particularmente eu a conheço muito antes dela ser gravada no disco desse meu mano. Sim, porque nós éramos da mesma igreja, nós frequentávamos os mesmos lugares, nós saíamos para cantar juntos, sim. Porque nessa época eu me arriscava fazendo uns raps, aí já tem alguns anos, mas é uma música que eu gosto pra caramba. Porque além dela ter um swing muito bom, ela tem um balanço que contagia, ela traz uma mensagem muito forte. Principalmente na metade da letra quando ela fala assim, ó. Quantas vezes você que está ouvindo esse podcast já pensou em desistir, em parar no meio do caminho? Às vezes você até chegou a pecar, mas quantas vezes o Senhor te levantou, o Senhor estendeu as suas mãos e falou Filho, eu te perdoo, vem e você sentiu o perdão entrando, você sentiu que Deus te perdoou e isso fez toda uma diferença e hoje você está aí, firme e forte. Então, se você está nessa situação hoje, se você está pensando em desistir, se você, por algum motivo aí, do nosso dia a dia, todos nós somos falhos. Talvez você aí, pecou, pecou hoje mesmo, né? Fez alguma coisa que você sabe que desagradou a Deus e está com vergonha de pedir perdão, ou você não... Não, eu vou chegar para Deus como agora? Não, faz o seguinte, peça perdão para Deus e volte para os caminhos do Senhor. E deixe que o amor de Deus invada o seu ser, deixe que ele cure as suas feridas, deixe que o amor de Deus enxugue as suas lágrimas, deixe que o amor de Deus escreva uma nova história na sua vida hoje. Esse amor, ele é real, esse amor, ele te traz a paz, esse amor, ele te traz a salvação. Então, eu vou deixar você agora com a música O Amor de Deus, de autoria, claro, de Júlio César e Ivan de Mateus. São meus amigos particulares e eu trago esse som para você curtir. Então, dá o play aí, meu jovem, na música do meu parceiro Júlio César, O Amor de Deus. O amor de Deus invadiu meu ser, mudou o meu viver, meu modo de andar, como explicar? Este amor tão real que me encheu de paz, esse amor tão real que me encheu de paz, trazendo-me a salvação. O amor de Deus invadiu meu ser, mudou o meu viver, meu modo de andar, como explicar? Este amor tão real que me encheu de paz, trazendo-me a salvação. Pensei em desistir, cheguei até cair, mas Deus me levantou. Hoje eu danço e me balanço, exaltando pelo teu amor. Balance aí, mexa o teu corpo, irmão. Não cruze os braços, Deus é merecedor de todo o coração. Balance aí, mexa o teu corpo, irmão. Não cruze os braços, Deus é merecedor de todo o coração. O amor de Deus invadiu meu ser, mudou o meu viver, meu modo de andar, como explicar? Este amor tão real que me encheu de paz, esse amor tão real que me encheu de paz, trazendo-me a salvação. O amor de Deus invadiu meu ser, mudou o meu viver, meu modo de andar, como explicar? Este amor tão real que me encheu de paz, trazendo-me a salvação. Pensei em desistir, cheguei até cair, mas Deus me levantou. Hoje eu danço e me balanço, exaltando pelo teu amor. Pensei em desistir, cheguei até cair, mas Deus me levantou. Hoje eu danço e me balanço, exaltando pelo teu amor. Balance aí, mexa o teu corpo, irmão. Não cruze os braços, Deus é merecedor de todo o coração. Balance aí, mexa o teu corpo, irmão. Não cruze os braços, Deus é merecedor de todo o coração. Balance aí, balance aí, balance aí, balance aí. Balance aí Oh, yeah. É isso aí, eu espero que você tenha gostado, esse foi mais um Tiranossauld, o seu discipulado quinzenal em formato musical e no próximo episódio um convidado diferente com uma música diferente, então não perca, até a próxima e eu fui! Legendas por TIAGO ANDERSON